Já notou quão cintilante a cidade está Eu vejo verde e vermelho, não importa a direção É tanto som, tantas canções que eu sei cantar de cor Histórias que eu ouvi pequeno e me acompanham desde então A pressa após uma ceia não se apronta só A casa pra arrumar com tudo ao seu melhor E cada abraço espalha essa sensação De algo que não pode ser maior E isso é Natal, nada vive por viver Tudo que ele traz faz o mundo se entender É Natal e nessa forma de oração Eu peço a paz e muito amor no coração Já notou quão cintilante a cidade está Eu vejo verde e vermelho, não importa a direção É tanto som, tantas canções que eu sei cantar de cor Histórias que eu ouvi pequeno e me acompanham desde então A pressa após uma ceia não se apronta só A casa pra arrumar com tudo ao seu melhor E cada abraço espalha essa sensação De algo que não pode ser maior E isso é Natal, nada vive por viver Tudo que ele traz faz o mundo se entender É Natal e nessa forma de oração Eu peço a paz e muito amor no coração Música Música Legenda Adriana Zanotto